No segundo dia do Minas Solar em Janaúba, 17 de março de 2023, houve várias palestras de panelistas, debates produtivos no setor e a feira de grandes empresas voltadas para as negociações da energia solar, com os integradores, distribuidores, fabricantes e profissionais da área. Estamos com o Renato Garcia, ele que representa o Investe Minas, grandes projetos realizados aqui em Minas Gerais, inclusive essa das placas solares, da energia fotovoltaica e várias outras energias. Fala para a gente, Renato, também essa colocação que vai estar trazendo aqui esses grandes investimentos para o norte de Minas. Certo. Nós temos nessa gestão, de 2019 até 2022, nós conseguimos, por meio da Investe Minas e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma atração recorde de investimentos. Nós tivemos da ordem de 274 bilhões e desses 274 bilhões, 80 bilhões foram investimentos em energias renováveis, principalmente de energia fotovoltaica. E grande parte desses investimentos, realmente, eles estão localizados aqui na região. Então, são investimentos realmente muito estratégicos e que trazem muitos empregos de qualidade e renda aqui para a região. Já estamos aqui com o Tiago Bau, ele que é advogado, inclusive vai falar para a gente sobre essa regulamentação dessa nova lei para você implantar esse sistema da energia fotovoltaica em Minas Gerais, no norte de Minas e em todo o nosso país. Gente, obrigado. Boa tarde para vocês. Queria falar um pouco que hoje a gente vive um cenário que é muito bom para geração distribuída, né? Nós temos uma lei federal aprovada no Congresso Nacional, a Lei 14.300. E agora a gente também tem uma regulamentação dessa lei que dá mais segurança jurídica para que você possa fazer seus investimentos. Então, é muito importante que você se capacite, que você procure um profissional capacitado para você poder tirar suas dúvidas, entender a legislação. Mas a gente considera que a partir de agora, do ano de 2023, o investidor, o integrador, o empreendedor vai ter muito mais segurança para colocar o seu dinheiro num negócio que, na nossa opinião, é o negócio mais promissor do mundo, né? Que é a geração de energia renovável, né? Então, assim, vocês precisam realmente se capacitar. É o primeiro passo que tem que ter. Entender agora a nova regulamentação da Resolução 1059, que regulamenta a Lei 14.300. E ao entender que esse é um momento realmente de conhecimento, poder fazer seus investimentos com segurança. Algo que a gente, no ano de 2020, 2021, não tínhamos essa segurança e passamos aí, no ano de 2022, vivendo uma insegurança jurídica muito forte, ok? Estamos aqui no Minas Solar, né? Finalizando a nossa palestra, que é sobre a regulamentação da lei. E vai ter muito mais coisa agora à tarde, de conhecimento. E se alguém quiser ter mais conhecimento, pode seguir aí as redes sociais da Boneca de Jaíba, que eu tive um prazer de conhecer aqui agora. E me siga também nas redes sociais, é o Thiago Balco, estou lá no Instagram. Lá vocês vão ter bastante informação sobre a legislação de geração distribuída. Obrigado, viu? Pela oportunidade. Já estou com o Diogo Lisboa, ele que é o representante desse grande projeto Minas Solar, e vai falar pra gente dessa importância e por que foi aqui escolhida a primeira região a trazer esse projeto. Bom, boa tarde. O Minas Solar realmente é uma iniciativa do Sebrae Minas, que tem como objetivo trabalhar essa cadeia fotovoltaica, desenvolver os pequenos negócios que fazem parte, principalmente o integrador, que é quem presta esse serviço, trabalha a gestão, buscando novos acessos a mercados, inovação, entender um pouco esse ambiente regulatório. Inicialmente, nessa jornada do Minas Solar, ela inicia aqui em Janaúba, uma região com grande adensamento para esse setor, que está crescendo cada vez mais, e principalmente por causa da radiação solar, desse capital humano. Então, não tinha como ser diferente. Janaúba está recebendo de maneira grandiosa o Minas Solar, com uma minifeira, com vários negócios, podendo dialogar com a sociedade local, com a população, explicar os benefícios e vantagens dessa tecnologia, que é a energia solar, é uma energia limpa, sustentável, e que tem agregado e gerando muita economicidade para os pequenos negócios. Vai ser uma jornada que vai alcançar todo o estado de Minas Gerais, serão 10 eventos, nós mapeamos os principais polos econômicos, e que tem grande potencial de desenvolvimento do setor. Então, é uma parceria de Sebrae, com a Genics, que é uma grande distribuidora do mercado, e tantos outros parceiros aqui, como por exemplo em Janaúba, a Cijam abraçou essa causa, e está fazendo realmente a diferença com o Minas Solar de Janaúba. A Cijam abraçou essa pergunta, e está fazendo realmente a diferença com o Minas Solar de Janaúba. A Cijam abraçou essa pergunta, e está fazendo realmente a diferença com o Minas Solar de Janaúba.